A favor da comunidade que espera o bloco passar Ninguém fica na solidão, o bloco vai te levar Ninguém fica na solidão A verdade prova que o tempo é o senhor dos dois destinos Nos dois destinos Já que pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino De um menino Como um girassol, como um girassol Amarelo, amarelo Mulher ruim Jogou minhas coisas fora E disse que em sujantão eu não deito mais não A casa é minha Você que vai embora Já pra saia da sua mãe e deixar meu colchão Ela é dona de pedreira E a minha é campeã do mundo É pena eu sei Amanhã já vai brilhar essa mente Que lá vem chupuquete Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu amor é na folhinha Mulher de bases